Tá, cinema, já foi, agora teatro, pra você programar seu fim de semana. Isto é o sol! A atriz Denise Fraga interpreta o cientista italiano Galileu na montagem da peça de Bertolt Brecht, Galileu Galilei. Sua insistência na ideia de que o sol era o centro do universo, leva o italiano a ser perseguido pela igreja no século XVII. Você abusa do seu status. As pessoas te tomam como exemplo de o que é que você faz por elas. A relação entre arte e política está no centro de aula magna com Stalin. O espetáculo satiriza o universo político da União Soviética e tem como personagens o próprio Stalin, seu secretário de cultura e os compositores russos Prokofiev e Shostakovich. Aonde eu for você vai comigo. Nós vamos fazer cinema! Jarbas Homem de Mello interpreta Charlie Chaplin em Chaplin, ou musical. O espetáculo acompanha o personagem desde a infância pobre até a consagração nos Estados Unidos. São 21 atores no palco, incluindo Marcelo Antonino. E aí E aí E aí